Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou Dan Robson de MyNard, já deixa aquele like no vídeo, e hoje vamos falar como iniciar no Warframe. Pessoal, algumas perguntas aqui, achei interessante, e vamos dar umas dicas para quem é iniciante, e você que já é mais experto, já é mais veterano, se puder deixar aqui também nos comentários a rota que você fez para estar jogando no Warframe, é interessante. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, gente, vai ter que ir lá no site do Warframe, você pode baixar pela Epic Games, isso atualmente, pela Steam, ou pelo próprio Launcher do site do Warframe. O que acontece? Se você tiver um PC mais fraquinho, que está com dificuldade, eu aconselho você baixar pelo Launcher, que ele é um pouquinho mais leve, porque a Epic Games e tanto a Steam, que fica aberto um monte de aplicativo, ele acaba deixando o seu micro mais lento, tá? Então é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês com outro monitor aqui, ó, tá? O que você vai fazer? Ah, aproveitando, gente, tem esse verdinho aqui, ó, tá? Isso aqui, isso aqui em cima é o verdinho, tá? Eu estou fazendo live aqui na Trojo, beleza? Vai ficar o link aqui embaixo. E, bom, entro no site aqui, ó, o interessante vai ter a versãozinha também em português, ó, vem aqui em português, certo? Vou digitar aqui, ó, tá vendo? Jogar gratuitamente. Digita aqui, aperta, vai abrir o Launcher, você instala, configura. Se você tiver um PC meio fraquinho, põe ali no vídeo, põe lá em tudo embaixo, baixo, baixo, tira efeito de arma, efeito de magia e tal, e aí dá pra jogar. Não é um jogo leve, leve, mas dá pra brincar um pouquinho, tá? Se tiver um PCzinho meio razoável, você consegue jogar, beleza? Bom, feito isso, o que você vai fazer? Deixa eu só mostrar, tirar o monitor aqui e fechar um pouquinho, senão esse... o Discord fica... Ah, Discord, gente, lembrando, ó, se você quiser jogar aí e trocar ideia com a gente, a gente tem o Discord no canal, aqui embaixo no descritivo vai ter o Discord do canal, todo mundo é bem-vindo, desde que não façam muita zoeira, e o pessoal aqui em cima também, ó, vai estar se fazendo a live, então eu faço live das 6 da tarde até a noite, até umas 11 horas, todos os dias, beleza? Te espero na Trojo, tá? Eu vou deixar o link ali embaixo da Trojo e do Discord. Pra você entender um pouquinho sobre o jogo, se você quiser iniciar, qual foi a rota que eu criei? Primeiro que você tem que saber é o seguinte, tá vendo aqui, ó, isso aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, platina, tá? Moeda premium do Warframe, essa moeda aqui, ela é essencial pra tudo no Warframe, tudo no Warframe, como é um jogo grátis, você tem que ter espaço pra armazenar armas e o Warframe são os personagens, só que pra isso, cada espaço e cada local que você vai armazenar as coisas, precisa de gastar platina, beleza? E como você consegue platina? Ou você vai jogar e conseguir os itens e vender pra outros jogadores, beleza? E conseguir platina, ou você põe dinheiro de verdade. Então são dois tipos de jogadores, o jogador que quer jogar não tem muito tempo, então eu aconselho você que não tem muito tempo pra ficar farmando e vendendo pra outros jogadores, compra um pacotezinho lá, eu acho que tem um pacote de 100 reais, que dá 4 mil platina, é muito, é muita coisa. Ou você investe 50 reais lá, vai vir umas promoções, como que a promoção funciona? Vai ter um loginzinho todo dia, aí no login vai ter um, depois que um certo tempo, uns logins, vai vir um desconto de 75%. Então se você comprar, vamos lá, 50 reais dá mil platina, se não me engano, ou 100 reais, 100 reais dá 4 mil platinas e 50 reais, acho que é mil platinas. Mil platinas dá pra começar a jogar? Tranquilo. E eu tô jogando sem pôr 1 real, tá? Então eu vou mostrar como que foi a rota que eu fiz e a maneira que você vai fazer pra estar jogando. Se você quiser conversar com a gente, entra no Discord, me bem-vindo, live também aqui no próprio Trovo, beleza? Bom, você quando começar a jogar, você vai ganhar 50% de platina, beleza? Ganhou 50% de platina, o que você vai fazer? Você vai fazer a missãozinha de introdução, aqui gente, no finalzinho do vídeo, vai ficar uma série chamada Baby Frame. Você que quer aprender a jogar o Airframe, tem uma série de vídeos, são mais de 100 e poucos vídeos pra iniciantes, desde o comecinho, criando a conta, fazendo as missões, é um passo a passo mesmo, beleza? Bom, o que você vai fazer? Aperta ESC aqui, quando chegar na nave assim, você vai ter 50 platina inicial. Você vai vir aqui em equipamentos, você vai em inventário, tá? O que você vai fazer? A dica pra quem tem platina do jogo e pra quem vai comprar com dinheirinho, beleza? Você vai vir aqui em o Airframe, você que tem platina a 50 inicial, você vem aqui e compra um espaço só do Airframe, beleza? Que custa 50 de... é, desculpa, custa 20 de platina, beleza? Depois, tá? Você vai vir aqui em armas e vai comprar o restante de espaço, que são dois espaços de armas, beleza? Doze de platina, são dois espaços a mais, tá? O que acontece? São umas centenas de armas, centenas de armas, verdade, é muita coisa. E temos algumas dezenas de Warframes, que são os nossos personagens. Agora, você que comprou, pegou lá, tipo, pô, 50 conto, pegou mil platina, tá? Se você tiver mil platina, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, você vai comprar 10 espaços de Warframes, tá? Que vão dar 200 platina. Tu vai vir aqui também, ó, vai comprar 20 espaços aqui, né? Cada 10 espaços, são 120 platina. Então, com 240 platina, você vai comprar 20 espaços, são 40 espaços de armas. Vai pra mim, ainda é pouco, tá? Beleza? Depois, você que tá jogando aí, vai precisar disso aqui também, ó, que você tem platina sobrando aí, tá? Vem aqui, ó, compra isso aqui, tá? Eu vou dar uma dica aqui, ó, isso aqui é uma máquina, tá? Que chama mercado. Você vai vir aqui e vai escrever assim, ó, catalisador, tá? Você compra isso aqui, 5 desse aqui, beleza? Compra 5 desse e depois vai comprar 5 reador também, ó. Não gasta, tá, gente? Não gasta. Reador, tá? Compra 5 desse também. Isso pra quem, tá, que comprou 1.000 platina ou 2.000 platina, 5.000 platina aí, vai. Tá iniciando o jogo, beleza? Comprou isso? Lembra, você vai assistir a série Baby Frame pra saber onde gastar isso direitinho, tá? Não gasta à toa isso daqui. Bom, qual é a rota que eu fiz? É a rota que eu vou passar a rota pra quem tem platina e pra quem não tem platina. Vamos lá. Você que não tem platina, o que você vai fazer? Presta bem atenção. Você vai fazer da Terra, você vai liberando os planetas, fazendo missões, tá? Até chegar aqui, ó. Tá? Você vai até chegar aqui em Sedna, tá? Tem uma rota. Chegar em Sedna, você vai... Deixa eu ver aqui, ó. Vai ter uma missão aqui de assassinato. Cadê? Aqui, ó, tá? Aqui você vai conseguir um personagem chamado Sarin. Presta atenção, Sarin. Depois que você conseguir o Sarin, você vai fazer o quê? Tu vai fazer isso aqui, ó. Massacre Santuário. Marca bem essa rota, hein? Massacre Santuário Elite. Vai conseguir uma Selicça adiante. Você vai conseguir umas armas que são raras. E vai vender, vai conseguir platina. Muita platina fazendo essa rota, tá? Então, você que não tem platina, tu vai fazer as missões. Chegar até aqui em Sedna, conseguir o seu Sarin. Vai ter um monte de vídeo meu sobre a Sarin. E você vai ficar feliz, tá? Já de tempo. Lembrando, é essa a rota pra quem precisa de tempo, tá? Você que tem platina, o que você vai fazer? Ruxar o seguinte. Ruxa sua maestria, que é interessante, tá? E você vai liberar todos os planetas, tá? Liberar os planetas, tudo, tudo, tudo. O rapaz que vai estar sem platina, ele vai ter que vir aqui em Sedna. Vai dar mais trabalho. Conseguir a Sarin, que é um personagem muito bom. Pra poder fazer o Santuário Elite. Beleza? E conseguir relíquias adiante e tal. E depois, você também está sem platina, vai liberando os planetas, tá? Liberando tudo. Quando eu falei liberar o planeta, é o seguinte. Tudo que está piscando em azul, você vai fazendo. Mas, para o iniciante, vai fazendo assim, vai passando aqui, tá? O que acontece? Você tem uma linha, tá vendo? Tem uma linha aqui, ó. Você nasce aqui em Settos. Vai fazendo essa missão aqui, ó. Que segue essa linha, tá? E vai fazendo isso aqui. Beleza? Aí você vai para o próximo planeta. Não precisa fazer tudo no começo. Tá? É bom você liberar tudo e depois você vai fazer o quê? Você vai liberar um por um pra deixar tudo prontinho aqui. Show? O que mais temos aqui de dicas interessantes para você? Bom, você também pode pedir, gente, para algum amigo seu, que é mais forte, para levar para você farmar. O que acontece? O que você vai farmar? Tem alguns lugares que a gente tem uma chavinha dessa aqui, aonde a gente pode ir uma missão bem mais fácil. Só que olha só que interessante aqui, ó. Chavinhas de... Tá vendo? Você tem 100% de chance de cair recurso e 100% de cair mods. Os mods são itens que são... Que vão na nossa arma, na nossa frame. Mas aí você vai ficar para um outro vídeo, tá? Então, o que eu quero dizer? Você que está iniciando a frame, tá? Tem uma... Ou você que é veterano, desculpa. Tem uma rota. Deixa aqui embaixo no descritivo qual foi a rota que você fez. Se foi uma similar a essa, se foi diferente. Se puder deixar a dica aqui para o pessoal, né? Que é interessante que o pessoal está iniciando, tem uma noção do jogo. O jogo é muito extenso, é muito divertido. Então, é essa maneira para você estar iniciando. Bom, e também, gente, ó. Quando você for iniciar aqui, só para a gente fazer aqui uma cutscene. Deixa eu ver aqui o universo. Pode fazer a jornada. Isso é importante fazer a jornada. Segue os vídeos, tá? E aqui, ó. É o seguinte, ó. Você vai iniciar o jogo e vai estar essa cena aqui, tá? Você vai estar lá com o seu Excalibur. É um personagem. Opa, desculpa. Esse aqui é o... Esse aqui é o... Não, esse aqui é o Volt. Esse aqui é a Meg. E esse aqui, que está no cantinho aqui, é a... Excalibur. Pega o Excalibur, porque ele não tem muita experiência, tá? E vai ser mais tranquilinho para você. Bom, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo no vídeo. Essa é uma dica para os que estão iniciantes. Sejam todos bem-vindos. Lembrando, a gente vai ter aí, em breve, eu acho que daqui uns seis meses, no máximo, tá? Que vai ser a junção de quem joga em PC, poder jogar junto com o pessoal que joga de console e celular. Então, a gente vai ter tudo isso aí junto para se divertir. Falou, gente? Então, sejam todos bem-vindos. E... Vambora. Segue eu na live aqui, ó. Trovo. Trovo, tá? É um simples de stream. E eu estou fazendo live lá todos os dias. Até mais? É isso aí. E deixa o like no vídeo. Falou. Ó, e também, se você chega assim, você já assistiu o vídeo do cara. Rapaz, ó. Se inscreve. A vez que você não se inscrever, você fala, caramba, não sei como se inscrever. Não sei. Aperta o sininho aqui e se inscreve no canal. E temos vídeo aqui quase todos os dias de Warframe. E outras coisinhas aparecem também, mas mais dedicado ao Warframe. Falou? Tchau. Deixa o like no vídeo. Tchau. Espero você no Warframe. Tchau.